Olá, amados! Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria e o fogo do Espírito Santo esteja e permaneça no seu lar e no seu coração. Eu, Ruslan Márcio, estou hoje aqui para juntos podermos partilhar, mais uma vez, o Evangelho da Liturgia Diária. Quero acolher com muito amor e carinho você que nos acompanha pelo Facebook, WhatsApp, Instagram e YouTube, por todas as nossas rádios parceiras, por todos os meios de comunicação. Vocês que fazem parte conosco desta família Evangelizar Nossa Missão, você que está conosco no Brasil e fora do Brasil, sejam bem-vindos. Que Jesus e Nossa Senhora abençoe a todos. Eu gostaria de pedir que você reze comigo, pedindo o Divino Espírito Santo que venha abrir o nosso coração e a nossa mente para acolhermos esse Santo Evangelho e colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor quer de nós através desse Evangelho de hoje. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados, o Evangelho de hoje está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, versículos de 14 a 29. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. Jesus lhes perguntou, que estáis discutindo com eles? Respondeu um homem dentre a multidão, mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mundo, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, ranja os dentes e fica endurecido. Rogue aos teus discípulos que o expelissem, mas não o puderam. Respondeu-lhes Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vusei de aturar? Trazei-o a mim. Eles lhe trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito o agitou fortemente, caiu por terra e revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai, há quanto tempo lhe acontece isso? Desde a infância, respondeu-lhe. E o tem lançado muitas vezes ao fogo e à água, para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós. Disse-lhe Jesus, se podes alguma coisa, tudo é possível, ao que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino, creio, vem em socorro a minha falta de fé. Vendo Jesus, que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe, espírito mudo e surdo. Eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele. E gritando e maltratando-o, extremamente saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam, morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o e ele levantou-se. Depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe, em particular, por que nós não pudemos expelí-lo? Jesus disse-lhes, essa espécie de demônios não se pode expulsar, senão pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, hoje o Senhor vem nos exortar, através deste Evangelho, a respeito da fé. Interessante isso, né? Mais uma vez, o Senhor vem nos exortar a respeito da nossa fé. Aqui, quando o Senhor vê, nota-se aqui que, no início, o Evangelho nos mostra que o Senhor observa algumas pessoas discutindo com os discípulos. E aqui, com certeza, as pessoas estavam indagando com os discípulos por que os discípulos não conseguiram. O que aconteceu? Porque o pai do menino vai dizer, não, não, eu trouxe o meu filho aqui, porque eu tentei, né? Trouxe o meu filho aos seus discípulos e eles não conseguiram. E eles devem ter indagado alguma coisa dos discípulos, eu não sei. De repente, até zombaram deles, porque eles não conseguiram expelir aquele espírito imundo ali do filho daquele homem. E Jesus age assim com rigor, né? Quando ele diz sua raça incrédula, ele chama a atenção dos discípulos, até mesmo daquele homem. Dizendo, até quando eu vou estar com vocês, sua raça incrédula. chamando a atenção pela falta de fé. E ele ainda cobra daquele homem, quando o homem fala assim, Senhor, se o Senhor pode alguma coisa, nos socorre. Aí Jesus, aquela famosa palavra, aquela famosa frase que muitas das vezes nós já ouvimos. E tem até uma música, né? Se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crer. O próprio Jesus dizendo isso àquele homem. Aquela palavra vai tão profundamente no coração daquele homem, que aquele homem sente tão profundamente o próprio Jesus, dizendo que aquele homem rapidamente responde ao Senhor, Senhor, eu creio. Ele assume que ele crê, mas ele também tem uma atitude de humildade, mas vem socorro na minha falta de fé. Primeira coisa que eu queria que nós aprendêssemos aqui, é que nós reconhecêssemos que nós, muitas das vezes, faltamos a nossa fé. Sabe, amados? Às vezes, isso que serve para nós, que somos de caminhada, que estamos na caminhada e achamos que, muitas das vezes, somos bambambãs, porque eu já tenho tanto tempo de caminhada, porque eu já fiz tantos encontros, porque eu rezo não sei quantos terços por dia, porque eu vou não sei quantas vezes na missa por semana, porque eu como um diariamente, tantas outras coisas. E acho que sou um homem de fé, que sou mulher de fé, mas aí quando a situação aperta, quando acontece alguma coisa que exige de nós verdadeiramente, vem provar a nossa fé, nos falta a fé. E aí nós não temos a humildade de realmente nos reconhecermos, miseráveis, pecadores, de nos reconhecermos homens de pouca fé. E não clamamos ao Senhor, o Senhor vem socorro da nossa falta de fé. E aí nós queremos ficar lutando, debatendo com as nossas próprias forças. E às vezes nós não, porque nós achamos que já somos fortes o suficiente. Enquanto nós precisamos de Deus, quanto mais perto de Deus nós estamos, mais dEle nós precisamos. Se estamos mais longe, nem se fala. Mas se nós estamos mais perto dEle, mais ainda precisamos. E às vezes nós achamos que não. Então o que o Senhor vem mostrar, porque esse homem aproximou tão perto de Jesus, que ele sentiu quando Jesus falou para ele, tudo é possível que crê. Ele fala, Senhor, eu creio, mas em socorro a minha falta de fé. Que nós tenhamos a humildade desse homem, de reconhecer a nossa miséria, de reconhecer, de não permitir que o nosso orgulho nos afaste do Senhor, e nós reconhecemos e dizemos, Senhor, misericórdia, vem e socorra a minha falta de fé. E um outro ponto que eu quero partilhar com vocês é quando os discípulos falam para o Senhor, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus exorta ele. Aqui no Evangelho de São Marcos, Jesus fala que essa espécie de demônios, ele só expulsa pela oração. Mas lá no Evangelho de São Mateus, Jesus repreende os discípulos, ele fala primeiro assim, Primeiramente pela sua falta de fé. Depois, esse tipo de demônio só se expulsa pela oração e pelo jejum. Aqui Jesus também repreende os discípulos. Mais uma vez, hein? Pegar forte comigo e com você, que já estamos na caminhada há mais tempo. Porque às vezes, nós já estamos na caminhada, já servimos o Senhor, e achamos que somos os bambambãs. E aqui o Senhor vem mostrar. Às vezes nós confiamos em nós, mas nós precisamos confiar em Deus. Falta-nos a fé em Deus e queremos acreditar em nós. Nós pomos a força da nossa oração em nós e não em Deus. Por isso que às vezes a graça não acontece. De repente, aqueles discípulos rezaram por aquele menino e não conseguiram expulsar aquele demônio porque eles confiaram nas suas próprias forças. E não confiou na força, e não teve a fé em Jesus Cristo, na força de Deus. E o Senhor está dizendo, tenha fé no Senhor. Eu acredito em Deus, no poder dEle, não no meu. Eu acredito que Deus pode mudar a situação. E a pessoa que não tem fé, ela não reza. E mesmo quando ela reza, não é uma oração que realmente move o céu. Quem tem fé, tem uma oração que move o céu. Por isso que o Senhor vai dizer, por causa da sua falta de fé, e também esse tipo de demônio só se vence pelo jejum e pela oração. Quando temos fé, nós fazemos uma oração que move o céu e nenhum demônio aguenta. Senhor, nós queremos pedir aqui a Tua força, a Tua graça. Nos liberta da nossa falta de fé. Nos liberta de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Cura as nossas feridas e sara as nossas dores. Faz, Senhor, com que nós possamos nos aproximar de Vós cada vez mais. Age em nós poderosamente. Lava-nos com o poder do Teu sangue. Vem, Senhor, manifestando em nós toda a graça e todo o poder. Vai nos libertando para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Age em nós poderosamente, Senhor. Vai nos curando e nos libertando. Dá-nos a graça de ser homens e mulheres conduzidos e possuídos pelo Espírito Santo. Espírito Santo, nós clamamos em nome de Jesus e de Maria. Vem sobre nós. Fica conosco, Divino Espírito Santo. Age em nós poderosamente. Toma posse da nossa vida. Vem, Espírito Santo, renovar em nós os dons, os frutos, os carismas que sejamos homens e mulheres cheios da Tua graça e do Seu poder. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo, faz de nós homens e mulheres de fé, uma fé respectante que move montanhas, homens e mulheres de oração, homens e mulheres que tenham uma fé que nos leve a uma oração para abalar, Senhor, toda a estrutura do inferno, uma fé que nos leve a oração que mova o céu. nós clamamos a Ti, Espírito Santo, dai-nos esta graça. Fica conosco, Espírito Santo, hoje e sempre. Jesus, nós queremos Te louvar, Te bendizer e exaltar o Seu nome. Muito obrigado, Senhor. Glórias e louvores a Ti. Amados, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria e o fogo do Espírito Santo esteja e permaneça no Seu lar e no Seu coração. Que Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Não se esqueça, estamos juntos. Rumo ao céu.